A paz seja aos corações. Jesus, Senhor da vida, da caridade, do amor que abençocita a todos nós. Jesus, que vem confortar todos os corações. Jesus, amigo, que vem orientar todos os irmãos. Jesus, orai, vigiai, para que a tentação não se manifeste em sua vida. Agora, Jesus, por muitas vezes, presente em todos os ambientes, sem que o percebessem, de forma muito simples, manifestado a irmãos, inexpressivo diante dos homens, a ajudar, a orientar o caminho a ser seguido. O papel do Cristo é unir o papel das trevas. É tentar a desunião entre todos, trabalhadores, familiares, irmãos em fé, irmãos religiosos, irmãos que deveriam difundir a palavra do amor, o exemplo do amor, o respeito uns para com os outros. Meus irmãos, meus irmãos, as palavras de Jesus ecoam por toda a terra. Agora, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, vejam os que têm olhos para ver. A mensagem do Cristo chega a todos os corações, como o mesmo disse no Sermão do Fim dos Tempos. Coração e vigilância aos cristãos, para que os mesmos não sejam derrotados pela incoerência de suas vidas. Que os limpos limpem-se mais ainda. E não voltem novamente a errar. Se é para corrigir, corrijam-se. Corrijam-se por si mesmos. Diante do que Jesus trouxe à humanidade. Que haja verdade em vossos sentimentos. Que haja sempre verdade em vossos corações. A fé é a energia que move dos poucos para os muitos. A fé é a paz iguais. Seus corações. A fé é a certeza da cura. A fé é a fé. A fé é a presença de Deus. A fé é a paz iguais. 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 A paz iguais. A fé é 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 a paz iguais. Amém. 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 Amém.